Música É putaria do jeito que elas gostam, não tem calor É mal entrando dentro da buceta É chonça sentando por cima do pau Não tem jeito, é putaria Quem gosta de putaria vai ouvir E quem não gosta de putaria Vai ouvir alguém escutando Porque nós é o terror de vitória Olha só, esse é o pique MCRB tá aí, tá ligado? Então vamos que vamos Começar devagarinho naquele pique sim Alô pela tropa de vitória Aí, tá ligado? Nós tá presente Botando o pique de vitória, então vamos que vamos Putaria de comunidade, putaria Eu começo assim Porque eu gosto mesmo, foda-se Esse é o pique It's not good, it's not good It's not good, it's not good Contra me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up Take it and down now Contra me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up Take it and down now The way that we touch Is never enough I'm calling you up Take it and down now Moana, sorry, just me pegue Put it in this Opa, da, 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 da Da, 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 da Wapin' canamba Opa, da, 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 da Opa, da, da, da Wapin' canamba Da, 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 da Wapin' canamba Esse é o Rio Noda, R. que vai lança assim pra safada abri o SDR que vai lança assim pra safada é o OPR de vitória vai lança assim pra safada mas a Camigã dela você tá pra nós e divulgou da nossa fama com a Mar de Maloqueiro bandido bom de cama com a Mar de Maloqueiro bandido bom vai toma, 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 toma toma, 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 toma toma, toma, toma toma toma, toma, toma toma, toma toma, toma, toma Tô, 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 tô forteão, hor lado no pingue de disposição A favela tá mandada, mas só que não dá nada não Entre percurso e viela, é nó que tá no plantão Os amigos faturando, e os cria na administração Mulher, chegou sua hora, hoje é dia de bailão Vai penando a betão, bota a tua mão no chão Ti, sei que tá tocando, tua buceta vai até o chão Vai penando a betão, bota a tua mão no chão MCN na voz, tua buceta vai até o chão Ti, sei que tá tocando, tua buceta vai até o chão Bebiranha aqui do baile, pode começar a sentar Bebiranha da favela, pode começar a sentar Bebiranha aqui do baile, pode começar a sentar Bebiranha da favela, pode começar a sentar Quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta Se brotar aqui na favela, tu vai tomar sorte em sequência Então senta, então senta, então senta Vamos senta, vai 360, no meu pente de 60 Da minha Glock 40 Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, 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 empurra que eu sou ponto Empurra, empurra, empurra que eu sou pula WS da RG que tão lançando pra ela Quis que se amar no tal dos bregs 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 WS da RG que tão lançando pra ela Quis que se amar no tal dos bregs bregs Vem, tentando na piroca, vem, vem fazer Vem, tentando na piroca, vem, vem fazer Quem tá tocando? É ele mesmo DJ Renan da RG O bravo da puta Tô sentindo o cheiro de marola no ar E pro serrão é um caminho sem volta DJ Kataka com carregamento Da erva Vem, tentando na piroca, vem, vem, vem Venenosa É a droga da marijuana Tu fica na onda, teu bumbum balança E joga a tcheca, bafora não lança E joga a tcheca, bafora não lança E joga a tcheca, e joga a tcheca E joga a tcheca, bafora não lança Esse é o bairro de favela, eu sei que tu conhece, então pode enxergar meu amor Pode vir sem compromisso, que depois daqui tu vai cair lá no meu celular Talvez eu não lança, e enquanto isso a sua bunda balança Então se prepara que agora é sequência de Implu e tome Tome, Tome sequência de Implu e tome Tome, Tome sequência de Implu e tome Tome, Tome sequência de Implu e tome O baile tá começando, ela tá naquele pique de brotar pela favela Bateu contato comigo pra ela, não vim sozinho, eu chamo as amigas dela Que hoje é dia de baile, promoção de lança pra ela se entorpecer Vem pro PPG, ela só quer fuder com o Benadimu Que já tá conhecido na favela, que tá forte, quer do bar Que eu vou beber, diz pra xareca quando briga deslocada Tô se envolvida pra mais se entender Me manda mensagem, quer ir pra baixo Hoje tudo é coça de piroca, se é mensagem Desce, cheira, desce, cheira, desce, cheira quem é safado Desce, cheira, desce, cheira, desce, cheira quem é safado Desce, cheira, desce, cheira quem é safado Desce, cheira, desce, cheira quem é safado Abre suas pernas e relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cama WS todo lado de fora Tá, tá, eu e as minhas colegas Vou pro baile de São Pedro Só que é minha primeira vez Eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorava, fico lá de vez Eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorava, fico lá de vez Ah, 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 ah Chega, chega, essa xeré, KWS vai passar Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar no grão Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar Na rastro social Com as menina, a letina Que tudo meu cabis bilhotar É que no belo dia eu rastei ela e puro Aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje vem me julgar Aí agora vai constar Tenta vir aqui E me soltar de trampolão Pra sentar com o cão Eu vou avisar Eu não quero me relacionar É só que te falar Eu tá bem aqui E me soltar de trampolão Pra sentar com o cão Eu vou avisar Eu não quero me relacionar É só que te achar Amor, 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 Rodrigo da Bota Sem topo, é e e e e Para ter vida Amor, Amor, Rodrigo da Bota Sem topo, é e e e e E pra ter vida